Quando eu disser três, vocês teriam que coincidir na mesma palavra a partir de uma categoria. Por exemplo, vamos pedir só uma categoria. Não sei se conseguirem fazer uma primeira categoria. Fruta. Imaginemos, fruta, ok? Sim. Banana. Espera, eu ia dizer banana. Eu ia dizer banana. Iam dizer banana. Claro. Mas dizemos agora. Então já passámos... Temos tempo, temos tempo. Só para demonstrar. Então, quando eu disser três, dizem uma peça de fruta. Um, dois e... Tunga. Banana. Banana. Pronto. Aconteceu com o patino neste momento. Vamos então ver mais uma categoria. Sentiste lá ali um grande beijinho. Uma parte do corpo. Espera. Espera. Eu não posso dizer. Calma. Como eu estou, não posso. Eu vou dizer porque eu sei qual é a parte do corpo que estás a pensar. Ok. Vocês têm de coincidir. Ok, ok. Nós temos coincidir. Eu te diria. Nós temos coincidir. É um jogo assim. Ok. Nós temos coincidir. Temos lá isto. Ok. Onde é que é? Três, dois, um... Banana. Banana não é. Banana não é. Obá. Mas quer dizer, da banana para o rabo, não é? É, está perto. Três vezes. Vamos sentar mais uma. Perínio. Chama-se Perínio. O que separa a banana do rabo. Dizem que sim. Perínio. Vai, Jornanete. Olha, pronto. Bom, eu vou andando. Olha, temos uma categoria. A torca nastrão. Uh! Não, pá, não. Isso é muito mau. Isso é muito... Eu acho que nós estamos a pensar no mesmo. Não, nós estamos todos a pensar no mesmo. Não pode ser. Não vai. Isso não vai acontecer. Colega Filomena Cautela. É muito mau. Isso não vai acontecer. É, não vamos dizer agora não. Vamos agora dizer o nome do... Próxima categoria. Uma palavra em espanhol. Espera, não digam já. Ok, ok. Vai, vai, vai. Estás imaginando o que ele vai dizer? Vai. Espera, Dani, sabe o que é que vais dizer? Sei. Espero que ele diga o mesmo. Em 3, 2, 1... Carinho. Ah, estava lá. Carinho e Besso. Carinho e Besso. Eu pensei que ia dizer outra coisa, por acaso. Estava lá quase. Calma. Uma palavra que rime com o single da nossa convidada da semana passada, Ampolheta. Não sei se podes ver no programa da semana passada. Ok. Estamos a tentar juntar temáticas. Porque uma palavra que rime com Ampolheta. Porque foi o single que finalizou o nosso último programa de 2017. A Ana Malhões esteve cá a cantar Ampolheta. Portanto, uma palavra que rime com Ampolheta. Quando quiserem. Estás pronta, Dani? Ah, não ouvi uma faca. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Ampolheta! Ela disse caneta. Palheta. Palheta. É as palhetas. Mas calma. Mas calma. É muito errado o que vamos a fazer aqui. Eu acho que só fizeram uma telepatia. Malta, duas vezes para o romântico. Eu acho que conseguimos ainda. Então, uma última categoria. A penúltima categoria. Há o cunha que o Rui dá ao seu instrumento. Ok? Portanto, o Rui saberá. Dani, vamos agora saber o que é que tu sabes, de facto, acerca deste teu colega ator. Se sou esperta, vais lá. Sabes o que é que estás a... Já pensaste? Já. Tens a certeza? Tenho. Eu acho que tudo o que acabar em inho não vai ser o que ele vai escolher. Tem que ser em an. Ok. An, 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 an. Não, por acaso não. Estamos prontos? Não preciso. Não é um an, não é um inho, já sabemos isso. Estou ansiosíssima para saber o que é que tu vais escolher. É fácil, é fácil. Estás, Dani? Estás pronta? Ok. Em 3, 2, 1... Banana! Unhas! É banana! Unhas! Unhas. Hã? Vais pôr as unhas... Eu é que tenho cuidado de pôr a unha. As unhas. 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 Ok, esta é a última oportunidade. Última oportunidade. Diz-o lá, unhas. Por acaso, não estava mal, não estava mal. Última oportunidade para sermos justos. É pá, não tem que saber mal. A alcunha que a Dânia dá à sua dita cuja. Ah! Ah, vá, por favor. Sei. Eu tenho que pensar um bocadinho. Tu não vais fazer isso. Pensa no que quiseres, Dânia. Já sei, já sei. Já sei. Já sabes? A Dânia está... O que é que ele vai dizer? Bora lá. Estou com muito medo. Eu pronto. Estou com medo. Estou pronto. É ele que tem que responder, não é? Não, tu podes ter que coincidir na mesma palavra. Pá, vamos perder isto, não é? Já sabes? É a minha resposta. Dânia, já tens ou não? Pá, não, mas vamos lá. Estou à espera. Estou à tua espera, Dânia. Ok. Então vamos lá. Alcunha que Dânia Neto dará à sua dita cuja. Vamos lá então. Em três... Olha o ar da Dânia. Em três, dois, um... Corta unhas. Vamos lá. Vamos lá, é assim. Isso faz...